Domingão do Faustão, foto, reprodução, globo, que vê Faustão todos os domingos na TV brasileira. Mal pode imaginar, que o apresentador é o artista mais bem pago do nosso Brasil. Isso porque, Fausto Silva, o Faustão, nunca foge das polêmicas, sempre fala o que pensa e desta forma acaba sendo amado e odiado por muitos. Fama nos bastidores da Globo, mega salário e terrível descoberta, tudo que você não sabe sobre Susana Vieira mas sendo o artista mais bem pago com uma bagatela de 5 milhões de reais mensais na Globo, Faustão parece realmente não ligar para as críticas por Sina, outro dia ele comandou 30 anos de Domingão do Faustão, é uma história de sucesso, mas também cheia de altos e baixos em disputas com Gugu pela audiência nas tardes de domingos. Hoje, a atração nada livremente na liderança. No entanto, isso não significa que Faustão não seja exigente. O TV Foco teve acesso a uma pessoa da produção da atração da Globo, que destacada, que o apresentador desperta o medo de algumas pessoas que trabalham com ele. Isso explica, por sinal, o fato de algumas pessoas fugirem dos corredores da Globo, quando o comunicador está passando. Que trabalha ao seu lado já sabe, se errar no trabalho, vai tomar espor na frente de todo mundo mesmo. Choro profundo para Sílvio Santos, exigente ao extremo e a fama no SBT, o que você não sabe. Sobre Eliana, porém, apesar da forte exigência, Faustão tem um coração e uma generosidade que é só dele. O apresentador sempre apresenta a ele e ajuda os amigos mais próximos. Ele realmente trata amigos e até integrantes de sua equipe do programa na Globo, como parte de sua família, conta uma pessoa próxima do apresentador. Hoje, Faust segue firme e forte na emissora carioca. Por sinal, no próximo domingo ele vai comandar uma nova temporada documentado e aguardado o show dos famosos. Coluna dos famosos, Anitta leva inimigos ao aniversário, é humilhada por Preta Gil e atores da Globo fazem a festa Faustão. Na Globo, foto ou reprodução, Faustão na Globo, você está na rua, há 30 anos, o Domingão do Faustão estreava na TV Globo. Histórias contadas, artistas homenageados e carreiras relembradas. Ao longo das décadas, Fausto Silva emocionou e divertiu o público com seus quadros, tributos e cacetadas. Quando o Domingão completou 5 anos, o ex-diretor da TV Globo, Boni, mandou um recado de admiração e carinho para Faustão. Acho que a demissão chegou, brincou o apresentador. Você está na rua, disse o empresário, que completou, na rua para ficar mais 50 anos aí. O G-Show relembrou a carreira de Faustão durante esses 30 anos. Ana Maria Braga constrange Faustão ao vivo na Globo e faz exigência após participar do Domingão a Globo. Ouviu em um jornalista esportivo o sucessor de Chacrinha nos programas de auditório. Parece loucura, mas deu muito certo. Fausto Silva, ex-repórter de campo, é o dono dos Domingos da TV ao lado do tradicional Silvio Santos, SBT, com o Domingão do Faustão, que hoje comemora 30 anos de sua estreia. Fausto virou Faustão no Domingão, mas já incomodava a concorrência, e a ditadura militar, que censurava seus palavrões, no Perdidos na Noite, seu primeiro programa de auditório na TV. Levado para a Gazeta pelo jornalista Goulart de Andrade, 1933 a 2016, o apresentador migrou rapidamente para a recorde e ganhou projeção nacional na BEND. Meses após a morte de Chacrinha, 1917 a 1988, Fausto Silva foi contratado pela Globo. Durante três décadas, Faustão enfrentou gigantes como o próprio Silvio e travou uma das maiores guerras pela audiência com Gugul e Brato, SBT. Casos como, Latininho, e, Sushi Erótico, geraram crises no programa, e o apresentador decidiu dar um basta na apelação. Com o tempo, ele viu a concorrência cair enquanto seu Domingão reinava na TV. Mas, para Fausto, a disputa nunca termina. É um desafio toda semana, com o lema de, insatisfação permanente e renovação constante, pois vem de uma atração segmentada, que é o futebol, e com o objetivo de conquistar público em todas as idades e estilos. Emoção, humor, informação, curiosidades, prestação de serviço público, música de todo tipo ou gênero são os ingredientes, explica Fausto Silva. Ao longo de todo esse tempo, se tornou parte importante na vida dos artistas. Que passaram pelo programa e dos telespectadores que o acompanham semanalmente na televisão. Continua lendo, clique aqui, siga o TVFOC ou no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho